Olha só gente, aquilo ali é uma iguana ali, olha aí, chama-se de camaleão, eu estou um pouco longe, no norte do Ceará a gente chama-se de camaleão. Olá meus amigos e minhas amigas, eu aqui mais uma vez mostrando para vocês um vídeo bacana, olha só menina, esse é um vídeo curtinho, outro dia eu filmei aqui uma iguana, no norte do Ceará, nordeste, a gente chamava de camaleão, mas acho que o nome original é iguana. Eu filmei uma verdinha, outro dia bem novinha, ela deixou encostar bem pertinho e agora eu estava aqui mexendo o concreto para encher um vigamento, uma passou do meu lado, mesmo com o barulho do concreto, quando eu vi ela andando devagarinho. Olha só aí, olha como é verdinha, que maravilha aí, vendo pertinho aqui, olha só gente, mansinha, mansinha, eu achei que ela não ia deixar encostar aqui pertinho dela aí, olha que bacana gente, olha só gente, olha só gente, que maravilha, como ninguém persegue, ninguém vai atrás dela, então ela chega bem próxima mesmo aí, menos de um metro, estou aqui, é novinha, não é velha, rapaz, achei que eu não ia conseguir chegar pertinho não, olha só, correu, olha que bonitinha ela, olha só aí, ela fica aqui se preparando para dar uma chicotada aqui, olha o rabo aqui, o rabo dela aqui já está preparado aqui, encostar aqui, eu estou ao menos de um metro aqui dela, se você, a minha mão está aqui, não é zoom, o zoom eu vou puxar agora, vou puxar o zoom aqui, olha que bacana gente, então isso aqui no norte do Ceará Nordeste, a gente chama de camaleão, camaleão, se você não mexer com ele, ele fica mansinho, dócil, e se você puder, ele se alimenta de folhas, isso aqui é bacana, então isso aqui é a famosa iguana, eu acho que é isso mesmo, iguana, eu conheço como camaleão, e você, conhece como? Fala aí nos comentários, então é isso aí minha gente, um forte abraço, aqui ó, então eu vou ficando por aqui mais uma vez, vou chegar aqui pertinho, olha ela vira e dá uma chicotadinha, se você não tiver cuidado, então gente, esse aqui é mais um vídeo do Rob do Zé, e é isso aí minha gente, um forte abraço e até o próximo vídeo minha gente, um forte abraço, deixa seu like, comente como é que você conhece aí esse bichinho aí na sua cidade, camaleão, iguana, é isso aí, um abração, fui, tchau minha gente, e até o próximo vídeo!